O Baladinho autorizou para a aventura, a bola está rolando! Valde Moreira No jogo, espero que possa manter essa toada até o final. Olha aí o errou zagueiro, deu um, entrou na grande área, saiu o Leandro para o final de... Está muito bem no jogo, espero que possa manter essa toada até o final. Olha aí o errou zagueiro, deu um, entrou na grande área, saiu o Leandro para o final de... Outro partida, vou autorizar, autorizado, deu um para a bola, atenção, preparou, engatirou com a canhota, bateu... Balançou! Outro partida, autorizado, deu um para a bola, atenção, preparou, engatirou com a canhota, bateu... Balançou! Balançou, balançou, balançou e a galera explodiu... E gol! Balançou! No tremendão! Um de ont, um de ont, um de ont com a camisa número 11 é matador! Uma colocada perfeita, fantástica! A bola pegou no pé da trave e foi morrer no outro cantinho! Pra fazer o Bahia de Feira Entrado G4 do Campeonato Bahia no D Canta o lance Danilo Ele muda aqui A meia direita A bola vai ser cruzada A grande área mista lá Fausto também a testão Candinho levantou Viajou Missou 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 Balançou A bola vai ser cruzada A grande área mista lá Fausto também a testão Candinho levantou Viajou Missou 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 Balançou Missou Um gol Missou Missou Uma cabeçada perfeita Pra matar o goleirão Uma de Cláudio Adão Parou no air Isso eu vou mandar Pra chacoalhar Missou Com uma cabeça Número 8 Deu pra chacoalhar Canta o lance Danilo Eu falei agora há pouco Esse zagueiro é de brinquedo amigo A bola foi jogada na área No primeiro pau Jogaram e saíram no treinamento Exaustivamente Missou Chapaou E lá vem Ali o Kazumba Levantou pra grande área Deu Mergulhou de cabeça Balançou 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 Deu 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 Com a camisa número 11 O cara matou Com Deu não tem perdão E esse bola do condom Canta o lance Danilo Pra alegria de Juscelino Machado Tá aqui no fundo do gol Vibrando Pulando Com uma jogada no Tremendão Kazumba Você falou Ele entrou no jogo Kazumba Cruzou com perfeição Com maestria Na cabeça do Deor Na dividida Não tem nada Moreira Há tempo de você Um torcedor